Quatro produtos que não podem faltar do seu banheiro. Você sabe o que você precisa ter no seu banheiro pra cuidar dos seus cabelos ali rapidinho na hora do banho? Eu trouxe aqui pra vocês quatro produtinhos bem legais e o último, eu tenho certeza que você nem imagina que faz toda a diferença e que vai te ajudar muito a manter seus cabelos bonitos. Aí, rapidinho, só depois do banho, com a saia linda, maravilhosa, já do chuveiro, com os cabelos bonitos, tratados e hidratados. Bora lá? Vamos falar sobre isso? Então assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que a última dica vai te surpreender. Você não imagina o que você deve ter no seu banheiro. Mas eu vou te ensinar, vou te falar e vou te explicar todinho agora. Vamos? Eu sou a Camila Leandro, eu sou cabeleireira, 19 anos, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre aqueles produtinhos de cabelo que a gente não pode deixar de ter nunca, que vai ter... que vai ter... que sempre temos que ter no nosso banheiro ali pra gente cuidar dos nossos cabelos no dia a dia, né? Pra manter eles bonitos, saudáveis. Você aí que adora cuidar do seu cabelo, que gosta deles ali alinhadinho, com brilho, com balanço. Então vem comigo que eu vou te ensinar o que você precisa ter ali no seu box do banheiro. Mas antes, né? Não menos importante, queria pedir pra vocês se inscrever aqui no canal, tocar o sininho de notificação, me dá muito, muito, muito like, que os likes me ajudam muito! Me segue no Instagram, lá no Instagram, vocês vão ver um pouquinho mais dos meus trabalhos como cabelereira. E... é isso! E é isso! E vamos falar sobre produtinhos que devemos ter no box do banheiro, né, gente? Vamos lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, hein? Que vai ser muito útil aí pra todas vocês que gostam de cuidar do cabelo em casa, aí que muitas vezes vão ter um tempo. Não, meu Deus! Bora lá! Pessoal, vamos começar, então! Dica número 1, o que não pode faltar aí pros seus cabelos, no seu banheiro, no seu dia a dia, é uma duplinha, aquele kitzinho de shampoo neutro. Isso mesmo, pessoal! O shampoo e o condicionador, eu tenho alguns vídeos aqui no canal, até vou deixar alguns aqui, o link na descrição pra vocês. Eu tenho alguns vídeos que falam sobre rodízio de shampoo, que falam sobre, né, essa importância de a gente ter mais de um kitzinho, né, de um parzinho de shampoo no nosso dia a dia para nutrição, né? Pra sempre estar ali dando comidinhas, nutrientes diferentes pro nosso cabelo. Mas tem o neutro, que é aquele shampoo que ele não tem muita química, não tem muito desidratante, sabe? Esse shampoo é essencial pra você lavar o seu cabelo pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana é o ideal de você usar a duplinha de shampoo neutro, tá? Shampoo neutro são os shampoos transparentes, nem sempre são os anti-resíduos, tá, pessoal? Hoje em dia tem aqueles detox, tem os micelar, são shampoos que são mais pra limpeza. Esses shampoos, eles ajudam a tirar, sabe, aqueles nutrientes, assim, aquele peso de nutriente, de excesso de produto que a gente vai acumulando ao longo aí dos dias, das semanas, né, no nosso cabelo. Então, os shampoos neutros servem pra isso. Você que tem o cabelo fino ou você que gosta daqueles shampoozinhos de neném, sabe? Shampoo de criança, shampoo neutro de criança, até aquele Johnson's, amarelinho, que é neutro, vou deixar aqui pra vocês lembrarem. Esses shampoos de criança, pessoal, eles são neutros e são excelentes. Então, se você tá em dúvida do que comprar, procura lá um shampoozinho infantil, que os infantis, eles têm poucos, né, poucos hidratantes e poucas químicas ali, são mais pra limpeza mesmo. Então, esses shampoos também valem muito a pena usar, tá? Você que gosta de um shampoozinho de criança, de cheirinho ali, pode comprar e colocar ele com o seu shampoo neutro. Então, uma duplinha de shampoo neutro aí no seu box, você tem que ter. Segunda dica do que você precisa ter aí no seu banheiro pra cuidar dos seus cabelos. Máscara de tratamento, né, gente? Não tem como não ter uma máscara de tratamento aí no seu banheiro. Pode ser uma máscara de nutrição ou até mesmo uma máscara de hidratação. Eu só não indico que você tenha uma máscara de reconstrução. Como eu já vi um vídeo aqui também falando as máscaras de reconstrução, ou você entende muito delas, ou você procura um salão pra fazer hidratação de reconstrução. Porque essas máscaras, elas têm tempo, elas têm uma forma certa de aplicar, um tempo certo pra cuidar. Então, é melhor você optar sempre por uma máscara nutritiva ou hidratante, que assim não vai ter perigo, tá? E você vai fazer aquele esqueminha, tá? Shampoo, por isso a dupla, tá, gente? Por isso a primeira dica, eu falei na dupla, porque você precisa ter os dois, tá? O shampoo e o condicionador, porque você vai lavar com seu shampoo neutro, vai passar a sua máscara hidratante, né, nutritiva. E você precisa, gente, precisa. O condicionador é essencial pra finalizar qualquer tipo de hidratação. Então, você vai finalizar com o condicionador, tá? Vai ter que passar o condicionador pra poder selar e fechar as escamas dos seus cabelos. E quando você for passar a máscara, e quando você for passar o condicionador, você vai precisar ter a terceira dica, que você precisa deixar aí no box do seu banheiro, que é uma escova. Gente, isso mesmo, o ideal. Tem até hoje em dia algumas escovas próprias pra deixar no banheiro, né? Elas têm formato diferente, elas... Mas, enfim, você aí que tem uma escova de plástico, pra não ter perigo de molhar, pra não ter essas madeiras, né, que não é legal. Mas você aí que tem uma raquete, uma escova de plástico, uma escovinha legal, deixa no box do seu banheiro. A hora que você passar a máscara hidratante, você vai pentear o seu cabelo com todo o carinho do mundo, pra que ele não quebre, pra que ele não danifique. Sim, ali no box, com ele molhadinho, tá? Que assim ele vai deslizar a escova, ele vai penetrar melhor os nutrientes da máscara, e vai facilitar muito. E o cabelo adora, gente. Faz um bem danado escovar os seus cabelos embaixo do chuveiro. Então, sempre deixe ali a sua escova no seu box, que também você não vai se arrepender. Facilita muito, até pro depois, pra você depois, né, finalizar o seu cabelo aí, ele já vai tá penteadinho, sem nó, sem embaraço, e... Muito grato. Pode ter certeza, que você vai sentir que vai dar muita diferença você escovar seus cabelos aí embaixo do chuveiro. Então, a terceira dica era essa. Uma escova ali, pra desembaraçar os cabelinhos enquanto estão com os produtos. E a quarta dica, gente, a quarta dica é muito legal, e eu tenho certeza que aí vocês nem imaginam, mas eu vou contar pra vocês agora. A quarta dica é vinagre. Você é que me dica? Eu sei mesmo, vinagre. Não precisa, claro, você deixar lá no seu box um vidro, né, um litro lá de vinagre. Mas, separa um vidrinho, um potinho menor e abastece ali com vinagrinho. Pode ser qualquer vinagre, pode ser de maçã, de arroz, pode ser de limão, de álcool, qualquer vinagre. Todos eles vão fazer um ótimo efeito pra você finalizar todo esse tratamento, gente. O vinagre, como você vai usá-lo? Você vai diluir, você vai pegar ali, né, um, até mesmo um baldinho, um potinho. Você vai encher ali o potinho com um litro, mais ou menos, de água. Vai pôr ali, mais ou menos, uma colher de vinagre. E você vai enxaguar. A hora que você for finalizar tudo, você vai enxaguar o seu cabelo com aquela misturinha de água com vinagre. Pra você que não sabe, o vinagre, ele é neutralizante. Esse esquema do vinagre, você não vai precisar usar toda semana. Você pode usar de 15 em 15 dias. Dependendo, né, do seu gosto, do que você achou e como está o seu cabelo. Mas o vinagre é esse, ele dá um brilho incrível. Não vai ficar com cheiro, tá, gente? Você pode passar depois ali um finalizador, né, um olhinho com cheirinho, qualquer coisa assim. Você vai ver que, né, ele vai, não vai ficar com cheiro de vinagre. Até porque é bem diluído na água, então ele realmente é feito esse esquema só pra selar. Só pra selar, pra concluir ali a selagem e a neutralização dos seus cabelos. Pra eles ficarem bem lindos, pra ficar com brilho. Principalmente se você tem aí alguma coisa pra fazer, um lugar pra ir, não teve tempo de ir pro salão. Ou você quer que o teu cabelo, né, fique mais alinhadinho, mais bonitinho. Então vale muito a pena seguir esses passos. E deixar esses produtos aí no seu box, porque assim, você não tem que ter desculpa, né? Um dia que você entrar lá, você vai olhar e vai falar, não, é hoje que eu vou te dar esse dia pra fazer um tratamento do meu cabelo, pra dar uma limpada nele, pra dar um, né, um cuidadinho especial. Então se tá tudo ali no seu box, vai ser muito mais fácil. Porque às vezes a gente entra no banheiro, sempre tem vontade de fazer alguma coisa no cabelo, mas às vezes não tá ali o produto. Aí você acaba deixando pra depois, outro dia depois você esquece do novo. que dessa maneira a gente acaba se enrolando, né, e não tratando os nossos cabelos como a gente deve tratá-los, né? Que assim, a gente ajudando eles, a gente tratando eles, eles também nos ajudam, né? Porque um cabelo tratado é muito mais fácil pra arrumar, pra finalizar, pra tudo, tá gente? Pra descolorir. Então assim, você que gosta de mudar, que gosta de fazer bastante coisa, ou que apenas gosta de ter um cabelo bonito, deixa todas essas diquinhas, esses quatro itens aí no seu box, que você não vai se arrepender. E o vídeo de hoje foi sobre isso, foi sobre quatro diquinhas, né, legais pra você ter aí no seu box do banheiro, pra você não deixar faltar no seu banheiro, pra você poder cuidar dos seus cabelos. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, me deixe aqui nos comentários. Se você tem mais alguma dúvida, se você tem algum tema que você queira que eu traga aqui no canal, me diz, gente, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer eu procurar e eu pesquisar, e eu vir aqui falar com vocês sobre qualquer assunto que diz respeito a cabelo, a mulheres, os sentimentos e a tudo, a gente fala um pouquinho de tudo aqui no canal. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se gostou e ainda não se inscreveu, então se inscreve aqui no canal, toca o sininho, que tocando o sininho você não vai perder nada, nenhuma dica vai passar despercebida aí por você, né? Então, toca o sininho, me dá muito, muito like, e os likes também, né? A gente vai chegar a mais pessoas pra levar mais dicas, né? Pra mulheres que gostam e que querem cuidar aí dos seus cabelos sozinhas ou rapidinho, né? Eu trago muita coisa aqui pra vocês com produtos legais, formas legais de você poder cuidar aí dos seus cabelinhos em casa, tá bom? Ou ter cuidado também quando vai no salão. Mas é isso, muito obrigada, Deus abençoe, fiquem todos bem, se cuidem, mulheres, se cuidem, cuidem uma das outras, tá? Olha aí pra sua mãe, pra sua irmã, pra sua tia, se ela estiver precisando de um cuidadinho, de uma tintura, de uma hidratação, faça que eu tenho certeza que vai mudar o dia ou vai mudar o momento dela, porque todas nós ficamos muito mais felizes e realizadas quando estamos, né, bonitas e quando estamos com os cabelos bonitos. Muito obrigada, beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.